BNB no beat, na voz no beat É o Ludovic, é o terror dos invejosos Tem que aturar o professor da puta BCX já tá no ponto, o chave já tá na partida É hoje que eu arrasto lá pra porto de galinha Cara de bandida, vê se isso pode Cê tô com a xereca molhando no meu bigode Cara de bandida, vê se isso pode Cê tô com a xereca molhando no meu bigode Olhezinho pra lá e pra cá, de PCX no porte Cheiroso bem trajado, mas uma caiu no golpe Ô sorte, ô sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode 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 Ficou de quatro, que hora é essa? Eu jogo a bunda e eu jogo a pepeca Pepeca, pepeca, pepeca Pepepepeca Lodovic no beat, tá igual a chicletinha Só quero sair de gostosinho PCX já tá no ponto, o chave já tá na partida É hoje que eu arrasto lá pra porto de galinha Cara de bandida, vê se isso pode Cê tô com a xereca molhando no meu bigode Olhazinho pra lá e pra cá De PCX no porte Cheiroso bem trajado, mais uma caiu no golpe Ô sorte, ô sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte Ficou de quatro, que hora é essa? Eu jogo a bunda e eu jogo a pepeca Pepeca, pepeca, pepepeca Tu tá ligado que eu gosto, bea? Ficou de quatro, que hora é essa? Eu jogo a bunda e eu jogo a pepeca Tu tá ligado que eu gosto, beça Gosto, beça, gosto, gosto, beça BNB no beat Máquina de fazer hit Lodovic no beat Tá igual a chicletinha Só lança hit gostosinha